O casamento ou tem mais coisa por aí? Pois é, olha, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, já antecipou, quem manda no PL é ele, né? Mas ele sempre quis o presidente filiado ao partido. Só, Daniel, que a chegada do presidente Bolsonaro a um partido político, eu costumo dizer que é como um transatlântico chegando num pier lotado de barcos em mar minado, né? Então, não é só o presidente, tem um grupo, tem um grupo de candidatos, quer dizer, são vários movimentos políticos e principalmente regionais. Aqui se diz o seguinte, enquanto há diálogo, há possibilidades. Então, o que era impossível há dois dias atrás, ou seja, a filiação do presidente, voltou a ser possível. Até porque eu tenho notícias aqui de que o próprio PP já disse ao presidente, voltou a conversar e dizendo, olha, pode ser que ele fique no PL mesmo e tudo bem, ou seja, forçando a barra para que ele continue no PL. Porque a chegada desse grupo é um grupo muito grande. São 34 deputados, um monte de candidatos e a força, né, de um presidente da república. É uma mudança muito forte no partido. Acho que o Valdemar acertou reunir os diretores regionais, as legendas, e saber como é que é essa configuração para receber o grupo do presidente, né? Então, onde há diálogo, existe a possibilidade.